Boa tarde, meu nome é Lorena, eu faço Arquitetura e Humanismo na UEMA e em 2015 eu participei do Programa Cenas Sem Fronteiras. Eu viajei em junho de 2015 para os Estados Unidos e passei um ano lá. Eu fui para estudar Arquitetura na Universidade Savannah College of Art and Design, na cidade de Savannah, no estado da Georgia. No edital que eu participei, eu fiz dois meses de curso de inglês lá na própria faculdade e é depois desses dois meses de curso de inglês que eu comecei realmente a ter aulas de Arquitetura, que foi o resto do período que eu passei lá. Para quem não sabe, Cenas Sem Fronteiras era um programa que tinha e a gente recebia a bolsa, no caso no edital, eu recebia a bolsa pela CAPES e a gente teve todo o auxílio necessário. A gente tinha a bolsa de auxílio moradia, auxílio para comprar material didático, auxílio para passagem e o auxílio que a gente recebia mensal para poder se sustentar. A UEMA deu toda a ajuda na questão da assessoria. Enquanto a gente estava lá, a gente recebia toda essa assessoria da Universidade. No meu período lá, a minha acomodação foi toda nos dormitórios da faculdade. Em dois meses de curso de inglês, eu fiquei num dormitório que era de apartamentos e eu dividi com uma menina, era um quarto, e era bem localizado no centro, então foi mais fácil a adaptação na cidade. E assim que eu fui, porque eu realmente comecei até a aula de arquitetura, a gente foi colocado em um outro dormitório da faculdade, que era em casinhas, né? E aí eu dividia com mais duas meninas. E a acomodação da faculdade era muito boa. E a faculdade que eu fiquei, eles acolheu muito bem, não só nós brasileiros, mas todos os estudantes estrangeiros. Então, eu acho que isso facilitou muito a nossa acolha, porque eu fiquei lá, os professores, a maioria deles eram muito acolhedores, e a metodologia deles também era muito boa. E eu creio que a maioria dos brasileiros conseguiu acompanhar muito bem o ritmo da faculdade. Sobre a metodologia da faculdade, lá o período não era dividido em semestre, era trimestre, então a gente só podia fazer três disciplinas por trimestre. Eram mais ou menos, eu acho que 20 aulas que eles tinham que dar todo o conteúdo, então o ritmo era um pouco acelerado. Então, toda aula eles passavam a dificuldade pra gente ir ficçando o tema e ir fazendo as atividades, né? Eles recomendavam que a gente pegasse duas aulas, duas disciplinas que fossem, digamos, projeto, que eram mais puxadas, e uma disciplina que era como se fosse palestra, uma disciplina mais teórica. Então, isso era a recomendação da faculdade pra que a gente conseguisse acompanhar o ritmo. E a gente tinha aula de segunda a quinta, e a sexta-feira era livre pra gente tirar dúvida. E aí a gente combinava com os professores, a turma e etc, pra ter esse dia, pra eles tirarem dúvida e facilitar nossa aprendizada. E aí a gente tinha essas atividades que sempre valiam pontos, e a gente tinha como se fosse uma prova ou trabalho no meio do período, e a prova ou trabalho no final do período. A maioria que eu fazia eram trabalhos por conta do meu curso, que era arquitetura e urbanismo. Lá eu estudei arquitetura, no caso, e eram muitos projetos. Então, era mais ou menos assim que funcionava o ensino na faculdade. Então, eu escolhi os Estados Unidos pelo ser um país de referencial na arquitetura e urbanismo, mas também foi por questões um pouco pessoais, porque muitas pessoas de arquitetura iam pra Europa, só que, como eu nunca tinha ido pra fora do país, eu tinha um receio de acontecer alguma coisa ou prestar de água, então eu também acabei escolhendo um país que eu tivesse alguém conhecido. E aí eu tentei juntar as duas coisas, os Estados Unidos tinham conhecido da minha família, então eu achei que, apesar de ser em outro estado, etc, caso eu precisasse de alguma coisa, seria mais fácil pra mim. Então eu acabei optando pros Estados Unidos por esses dois motivos. No edital que eu participei, a gente podia optar por três faculdades e aí eles iam ver se aceitavam ou não a gente. E aí eu coloquei a SKET, né, que era a SICA, que a gente chamava faculdade, porque eu não conhecia, na verdade, nunca tinha ouvido falar antes, mas quando a gente começou a pesquisar eu vi que os brasileiros que já tinham ido pra lá falavam muito bem da faculdade, essa questão do acolhimento. Eu gostei muito da grade curricular, né, a faculdade era muito voltada pra questão de artes, questão do design, então eu gostei muito das disciplinas que tinham lá e que eu achei que seria muito proveitoso pra mim, pro meu ensino. Então eu coloquei como primeira opção por isso. E também tinha a questão que eu olhei pela cidade, né. Me familiarizar seria melhor em uma cidade pequena, achei que seria uma coisa mais fácil, que a minha experiência poderia ser mais proveitosa em uma cidade pequena. E aí foi mais ou menos esses motivos que fez eu escolher a faculdade e felizmente eles não aceitaram. E eu só tenho elogios sobre o meu tempo lá, nessa faculdade. A experiência que eu tive do Sensei Froteiras foi muito enriquecedora. A gente cresce muito academicamente porque a gente vê o ensino em outro país, como é que funciona, como é que eles abordam o teu curso, né, uma outra realidade, uma outra cultura, e tu aprende muito. E como eu fui pra uma faculdade que tinha muitos estrangeiros, a gente acaba aprendendo coisas também de vários outros países. Então, tu percebe, né, como o mundo é grandioso e como isso pode também se aplicar no teu curso. Fora o crescimento acadêmico que eu tive, eu acho que o crescimento pessoal também conta muito. Qualquer experiência que tu faça de intercâmbio, tu cresce muito pessoalmente. Todo dia era um desafio que a gente tinha que lidar e isso faz tu amadurecer muito. E tu cresce em todas as áreas da tua vida. É algo muito proveitoso, muito enriquecedor. Sobre a cultura do país, dos Estados Unidos, eu percebi que lá, a maioria dos americanos que a gente lidava, eles prezam muito a questão da independência e muito a questão do esforço individual. Pelo menos os trabalhos que eu fiz, algumas disciplinas que eu tive, eu não vi muito assim a questão do coletivo, entendeu? Eles prezam mais a questão do indivíduo sozinho. Eles eram muito inovadores, ideias muito diferentes, né. As próprias apresentações dos projetos eram uma realidade totalmente diferente do que eu tenho aqui. Então isso foi muito enriquecedor. Ver como eles fazem as apresentações dos projetos deles. Porque eles realmente apichavam e faziam uma coisa assim muito grandiosa, muito, muito bem feita. Mas um ponto da cultura que me incomodou bastante, que eu acho que é a questão da culinária em relação à brasileira. Eu senti muita falta. Mas fora isso, foi bom. É um país assim... Tem suas qualidades, né. E alguns pontos que a gente demora pra se acostumar. E as lições que eu acho que eu tirei do programa é que a gente deve sempre buscar, aprender sempre mais. Conhecer mais, né. O mundo é tão baixo e tem toda coisa pra oferecer. Então eu acho que foi muito isso que o programa trouxe pra mim, né. De abrir meus olhos. Tanto que quando eu voltei, eu acho que eu voltei pro meu curso com um olhar mais aberto pras possibilidades. Que eu poderia aprender mais. Eu poderia me envolver mais coisas. Extra classe, assim. Então eu acho que foi muito isso que o programa também trouxe pra mim. Eu tenho essa frase comigo porque... A minha participação no programa foi muito ludico. Comecei a acreditar em mim mesmo que eu poderia estudar em outro país. Porque às vezes a gente coloca algumas barreiras na nossa própria cabeça. Quando eu passei a acreditar muito que eu tinha potencial, que eu poderia ir. As coisas foram se tornando mais fáceis. Eu corri atrás e eu consegui. Então é muito disso. Acredite que você tem potencial e busque. Vá atrás dos seus sonhos e daquilo que você acredita. As coisas começam a funcionar. E aí foi muito isso que aconteceu comigo e que eu tenho que levar isso comigo na minha vida. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade que eu tive. O programa Ser Sem Fronteiras era um programa grandioso. Acho que mudou a vida de muitas pessoas. E a gente recebeu todo o auxílio necessário. Queria agradecer também ao Ema por toda a ajuda e toda a assessoria que eles deram pra gente durante todo o processo. Se vocês tiverem a oportunidade, busquem participar de algum intercâmbio, de algum programa que você possa ter essa experiência em algum outro país. Porque o crescimento é gigante e vai fazer uma diferença enorme na sua vida. E aí E aí E aí E aí